A Netflix anunciou One Piece Egghead lançando simultaneamente com o Japão Sim, exatamente isso, os episódios mais novos de One Piece ainda em lançamento Saindo no mesmo dia que saem no Japão Mas a dublagem desse arco como é que fica? Egghead, o que que é isso? Vale a pena assistir se você ainda está em Sabaody ou não? Então para ver tudo isso depois da vinheta Fala galera do Tau Up, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Pedroso, o seu apresentador favorito Se você acompanha One Piece pela Netflix, cara, deixa aí nos comentários como é que está sendo a sua experiência até agora Se você está curtindo a dublagem, se você não está curtindo, o que você está achando Conta para mim nos detalhes tudo isso que eu estou bem curioso para saber como é que estamos aí E vamos lá começar esse vídeo a todo vapor falando aí do mais novo anúncio da Netflix Que é do lançamento de Egghead simultaneamente com o Japão E já tem uns tempos, né, que vocês sabem que One Piece é o anime querido, mais queridinho da Netflix E não se fala de outra coisa Já tem uns anos aí que eu trago no canal, desde 2020 Sempre que sai alguma coisa, uma novidade, um arco dublado de One Piece Deixa eu ligar aqui o ventilador que está difícil, véi E até mesmo recentemente em dezembro agora de 2023, finalzinho, cara No último dia de dezembro saiu o arco de Sabaody Que é o primeiro arco da Guerra de Marineford, cara Que é uma saga maravilhosa, uma das minhas sagas favoritas E saiu dublado no catálogo da Netflix E já tem previsão para sair o próximo arco que é o Amazon Line já no mês que vem Aí no comecinho de fevereiro Só que a notícia aqui é diferente Porque do nada a Netflix chegou e mandou essa bomba Que não é uma bomba ruim e sim uma bomba muito boa Porque saiu esse tweet aí que vocês estão vendo lá no X A gente fala tweet do X ou a gente fala X do X Tweet do Twitter, não sei Mas a Netflix fez esse anúncio aí lá no X, né No dia 7 de janeiro, dizendo que o mais novo arco de One Piece Que é o Egghead, iria começar a sair no catálogo a partir do dia 13 E também a partir do dia 13 que a gente começa Entra oficialmente aí no arco de Egghead mesmo A gente até agora tá numa preparação de Egghead O episódio 1089 foi uma preparação pro Egghead E no 1090 a gente literalmente entra ali no arco de Egghead Então a gente já vai começar a acompanhar, cara Semanalmente, simultaneamente, no mesmo dia do lançamento do Japão Também na Netflix Algo que pra mim é uma coisa assim completamente de doido Porque isso só acontecia até hoje, né Com One Piece Somente na Crunchyroll Que é a plataforma específica de animes, tal Só tem animes lá E é isso Mas que, né Nem todo mundo tem Nem todo mundo tem Crunchyroll E agora a Netflix tendo fechado aí Esse contatinho com a Toei Pra facilitar a vida das pessoas, né Que não tenha Crunchyroll Mas tem a Netflix E quer acompanhar One Piece semanalmente, cara Vai rolar E disse isso, não é perfeito Que vamos combinar É muito mais fácil A família aí do brasileiro ter Netflix Do que ter Crunchyroll Que é específico pra animes Sendo que tem a Netflix Além de ter alguns animes bem legais Tem também lá, né Várias séries Vários filmes E é muito bom Então isso aqui é puramente O creme da perfeição O único problemão aqui Que foi um problema temporário É que a conta que fez esse anúncio aí Se você observar bem aqui em cima É a conta gringa da Netflix A conta internacional Então foi aí que ficou aquela dúvida Será que esse arco de Egghead aí Também vai sair aqui no Brasil Ou é algo exclusivo pra galera lá da América do Norte Lá de cima Foi aí então que no dia 10 de janeiro, né A Netflix Brasil fez exatamente o mesmo anúncio Olha aí Dizendo que o arco de Egghead Chega no dia 13 de janeiro Com episódios semanais Logo depois do lançamento do Japão, cara Exatamente como funciona na Crunchyroll E caso você não saiba Funciona mais ou menos assim Rola a exibição lá no Japão Lá do anime Lá na TV mesmo Todo mundo assiste Ao vivo e tal E assim que acaba lá, cara Cerca de mais ou menos Uma hora depois Chega aqui também pra gente Na plataforma da Crunchyroll E agora também vai ser assim Com a Netflix Às vezes até mesmo mais rápido Não chega nem a uma hora Que notícia boa, véi Fala aí nos comentários Se isso não é perfeito Pelo que eu me lembro até Esse negócio aí de transmissão Logo depois do Japão Acontece com alguns outros animes Da Netflix Não são muitos Mas já aconteceu Por exemplo com aquele Zonsen Que é aquele anime de zumbis Que é muito legal Acabou de terminar aí O último episódio Tava saindo também semanalmente Na Netflix Lá junto com o lançamento do Japão E agora mesmo Nessa temporada de animes De janeiro aqui de 2024 Tá saindo também Com aquele anime Dungeon Machine Que é aquele anime de Dungeons RPG Com cozinha, cara Tipo Masterchef RPG Muito legal Só que esse mesmo esquema De transmissão junto com o Japão Quase junto, né Rolar com One Piece Que é um anime lendário Um anime que tem mais de 20 anos Cara, duas décadas É algo realmente impressionante Eu não sei vocês Eu não sei vocês Mas eu fico impressionado Isso pra mim é uma importância gigantesca E como eu disse Egghead O arco mais novo O arco mais atual De One Piece Que acontece Que tá saindo Também no mangá Nesse exato momento Lá no mangá Tá rolando umas lutas Muito insanas Muita coisa acontecendo E agora vai começar Aqui também no anime O resumo do resumo De Egghead Só pra você situar Em que parte A gente tá da história Logo depois de sair Ali de Wano De derrotar o Kaido E a Big Mom Chapéu de Palha Chegam lá Nessa ilha futurista Chamada Egghead Que tem relação Com aquele misterioso Cientista Vegapunk Que já foi citado Várias vezes aí Durante One Piece Mas até então Nunca apareceu E agora Esse é o começo Do fim de One Piece Sim, One Piece Ele não é infinito Ele vai acabar, né E a gente tá chegando aí Na saga Do final de One Piece Onde todos os segredos Vão começar a ser revelados Porque tem muito segredo Tem muita coisa Que ainda falta pra ser revelada E eu posso até fazer Um vídeo sobre isso, cara Todos os segredos Que ainda precisam ser mostrados Até o final de One Piece Tem até a mesma coisa Pra ser revelada, né Do Gear 5 do Luffy O poder do Sol, cara O poder do Nika Tem muita coisa ainda Que vai ser mostrada E que já tá começando ali A começar, né Começando a começar A ser mostrada O próprio Oda Chegou a dizer Algumas semanas atrás mesmo Que provavelmente, cara Depois aí De saírem de Egghead Os Chapéus de Palha Eles devem seguir Diretamente pra Laugh Tale Que é o final, cara É o final Eles tão indo buscar One Piece agora E vai ter muita luta Tá muito insana Lembrando até mesmo Que o próprio bando Do Shanks Também tá indo pra Laugh Tale Atrás do One Piece É o que eles disseram Lá no fim de ano Então daqui pra frente, cara Tô até arrepiado Sem zoeira Daqui pra frente Cara, vai ser muita Porradaria E tudo em One Piece Vai ficar muito mais Insano Bom, e agora Depois desse anúncio Óbvio que teve Muita comemoração Por parte de toda Comunidade de One Piece Porque é um anúncio Unilateral, cara É somente bom Não tem nenhum Nenhuma parte ruim Desse anúncio E óbvio que isso não é De se duvidar Porque a Netflix, galera Trouxe One Piece Assim pra um patamar novo Trouxe muitos novos fãs Pra One Piece Muitos fãs Começaram a assistir One Piece A partir da Netflix Dublado ou legendado mesmo E também com enorme sucesso Que foi o live action Cara, que já tem até a segunda temporada Já mais do que garantida Claro que os projetos De Netflix Com a Toei Com o Oda Com o One Piece Eles só devem crescer A partir de agora E falando nisso A gente tem um adicional Que é um ponto muito importante Desse vídeo Que vocês vão querer saber Que eu ia até esquecer De comentar aqui, cara Se vocês não tivessem me lembrado E a dublagem de Egghead Também vai sair Como é que vai funcionar, cara? Como é que será que vai funcionar Os episódios semanais? Vai ser só legendado Ou vai ser dublado também? Antes da gente chegar Neste tópico Eu tenho uma coisinha Pra te convidar, cara Só te convidar a se inscrever Aqui no canal E clicar aqui, ó No sininho de notificações Pra você não perder As notícias mais quentes Aqui no canal Também não esquece De deixar o seu socão Aqui embaixo Nesse like Que é muito importante Se você estiver curtindo Esse vídeo Deixa o like aqui Que ajuda muito É um termômetro Pra eu saber Se vocês estão curtindo Ou não O estilo de vídeo Que eu faço E uma última coisa, galera Tem um botãozão Aqui embaixo Que tá escrito Seja membro Clicando nesse botão Vocês vão se aventurar Em uma nova parte Do YouTube Aqui com o DownUp Onde vocês se tornam Parte da comunidade Com um valor mínimo É um valor muito baixo mesmo E com isso você Ajuda muito aqui no canal Você começa a ter acesso A conteúdos exclusivos Que ninguém mais tem No YouTube inteiro E você sempre vai se destacar Nos comentários Com um ícone de membro Diferentão, cara Diferente de todo mundo Que comenta Vai ter emojis exclusivos Pra usar E cara É muita coisa boa mesmo Então me ajuda aí Vira membro do canal E seja bem-vindo Dito tudo isto Vamos voltar à questão Da dublagem De Egghead O que vocês acham? Vocês acham Que a dublagem De Egghead Vai acontecer ou não? Deixa nos comentários Que eu quero saber Eu mesmo tenho algumas teorias Aqui que não são tão animadoras Assim, mas vamos lá Eu vou te explicar Até agora só foram confirmadas Claro, as legendas Em português, né? Dos novos episódios aí De One Piece Egghead Porém a dublagem nacional Ela é muito incerta Ninguém sabe Se vai acontecer ou não Lógico, eu tenho alguns motivos Aqui para isso, né? Para não acontecer na verdade O primeiro motivo é que o processo De dublagem aí De One Piece Ainda tá bastante atrasado Em relação aos episódios Atuais e inéditos do Japão Ou seja Mesmo que a nova dublagem De One Piece, né? Dos episódios Do 1 até o 407 Que é o atual Esteja vindo a todo vapor Até porque a gente já tá No 407 O total de episódios De One Piece, cara Vai até o 1089 E Nove É uma diferença gigante De 682 episódios dublados Aliás Que falta um dublar Então esse é o primeiro motivo Já o segundo motivo aqui Que a gente tem Para o arco de Egghead Não ser dublado É que eu não sei Se ao invés deles seguirem Dublando arco a arco E acompanhar 407, 408 Tal, tal, tal Até chegar lá no mil e poucos Eles pulariam direto De Sabaody Lá para o arco de Egghead Para o 1080 1090 no caso Será que eles fariam isso? Não sei, hein? Outra coisa também Não sei se daria Para dublar episódios paralelos Entendeu? Tá dublando aqui Os arcos aí De Marineford E ao mesmo tempo Começar a dublar em paralelo Os arcos de Egghead Acabou de chegar aí Sabaody Vai chegar Amazon Lili Eles vão ter que dublar Ainda os próximos arcos De Marineford Será que eles conseguiriam aí Deixar tudo ao mesmo tempo? Dublar lá E dublar aqui Por outro lado Seria óbvio Uma jogada inacreditável, né? Ter episódios semanais dublados E por um outro lado ainda, né? Imagina as pessoas Pulando diretamente Do Sabaody Para o arco de Egghead Perdendo tudo que rola Aqui nessa metadinha Cara Seria uma loucura Sem fim Imagina perder A guerra de Marineford Imagina perder Whole Cake As Ilhas dos Homens Peixe Imagina perder tanta coisa Perder o ano E pular direto Para Egghead Seria uma loucura Que eu não recomendo Mas que com certeza Se rolar essa dublagem De Egghead Isso vai acontecer sim Vai ter muita gente Pulando Do 407 Para o 1090 Do nada Só que tem uma coisa Que para garantir Que tudo isso aconteça No mesmo dia Do lançamento Não tem como Sair dublado Isso porque até mesmo Lá no Japão Funciona assim Os episódios saem semanais Passam lá na TV E só vêm para o Brasil Depois de serem exibidos por lá E é só aí Que poderia ser iniciado O processo de dublagem Desses episódios Por aqui No campo Tupiniquim Aqui no Brasil E um processo bem legal Que a Crunchyroll fazia E que talvez A Netflix poderia adotar Para mitigar um pouco Isso aí É a dublagem expressa Que funciona mais ou menos assim O anime chegava lá no Japão Passava na TV aberta A galera assistia e tal E aí entrava Legendado na plataforma Da Crunchyroll Mais ou menos Uma horinha depois Como eu falei que funcionava E aí que começava o processo De dublagem expressa Que era muito legal Acho que a gente não tem mais Isso hoje na Crunchyroll Eles pararam de fazer Mas a dublagem desse episódio Rolava em uma semana Cara Então dentro de uma semana Esse episódio inteiro Era dublado E na próxima semana No dia do lançamento Do próximo episódio Legendado Eles soltavam esse episódio Dublado Então no mesmo dia Saia o episódio Dublado da semana anterior E o episódio Atual Legendado Que aí começava A bola de neve de novo Eles começariam a dublar Esse novo episódio Soltavam na próxima semana Junto com o próximo episódio Legendado Entendeu? Então isso na minha cabeça Netflix fazia exatamente A mesma coisa Dublar o episódio Enquanto o outro Tá saindo Seria o esquema Cara O esquema Mas como eu disse Nada foi confirmado Ninguém tocou Nesse assunto aí De dublagem Pelo menos até agora Então se alguém Da Netflix Ou sei lá Da NW Falar alguma coisa Sobre a dublagem De Egghead Cara Fica tranquilo Que eu trago aqui no canal Então se inscreve Pra não perder Beleza? Lembrando pela última vez Que One Piece Começou a ser Dublado novamente Aí por uma atitude Da Netflix Em parceria com a Toei Em parceria com a NW Desde outubro de 2020 E desde então Novas temporadas Com vozes nacionais Vieram a ser lançadas Em pacotinhos Todo ano E a leva de pacotinho Mais recente aí Foi Sabaody Que saiu no dia 31 de dezembro De 2023 No último dia do ano Que vai até o episódio 407 Cara 400 episódios Dublados É um negócio Absurdo Podiam muito bem Fazer isso com Naruto Shippuden Também E se continua assim Cara A gente vai chegar Com certeza Até a guerra Dos maiorais Até o final De 2024 E cara Sem palavras E agora Com Egghead Saindo no catálogo Netflix Semanalmente Cara Um episódio Por semana Tem muito mais coisa De One Piece Pra ver Tanto pro fã novo Quanto também Pro fã mais velho Que já acompanha Há anos Essa parada Então é só aproveitar One Piece Tá aí Vem pra ficar E as galera Curtiu essa nova notícia Aí desse novo anúncio Da Netflix Deixa nos comentários Que eu quero saber A sua reação E você que vai assistir Aí o arco de Egghead Você vai assistir Por onde? Netflix? Crunchyroll? Ou aqueles outros sites De anime lá? Cês tão ligados né? Me diz nos comentários Por onde é que você Vai assistir Egghead E se for pela Netflix Lógico Não esquece De assistir umas 10 vezes Pra deixar One Piece No top 10 Toda semana Não esquece de conferir O sistema de membros Aqui do canal Que ajuda demais Aqui Ajuda de verdade E você também recebe Vários prêmios de volta Você contribui E ganha Coisas que você não ganha Em nenhum outro canal Do YouTube Tá bom? Só conferir aqui As recompensas No botão de seja membro Aqui embaixo É muito baratinho E você recebe muito mais Em troca Então vira membro Você vai curtir E de troca Vai me ajudar Muito mesmo Então confere aqui embaixo E vira membro Vamos dar um up comigo E chama Tá ligado Que eu respondo rápido Então é só chamar lá também E as galera Se você gostou Agora por fim Desse vídeo Não esquece De fazer o seguinte Clica aqui embaixo Nessa fatinha Pra poder se inscrever No canal Assim você não perde Os próximos vídeos Fantásticos Que a gente tem por aqui Pra todas as críticas Sugestões Escreve nos comentários Que eu sempre anoto tudo E não esquece De ver os vídeos Que eu tô deixando aqui Na sua direita Somente pra você Exclusivão E vamos ficando por aqui Obrigado mais uma vez Por ficar comigo até aqui Até agora Até o próximo vídeo E tchau